Moradores do bairro Nova Canarana, da rua Barra do Garças, solicitaram a presença da reportagem da Vida Nova FM e TV Nova Web para relatar mais um problema, a questão da queimada do lixo urbano. Nova Canarana, Gledis, como é que está sendo para vocês moradores aqui enfrentar diariamente essas queimas? A Alemão é horrível, viu? É horrível porque eu tenho problema sério de pulmão, todo ano me dá 3, 4 vezes ao ano, eu até estou me cuidando, não posso sair, estou em quarentena por causa que eu sou uma pessoa de risco, tanto pela idade como pelos problemas que eu tenho. E eu acho assim uma falta de educação, uma falta de humanidade, a pessoa botar fogo nos lixos sem olhar para um lado, para o seu semelhante, porque nós não devemos cuidar só de nós, eu cuidar de mim. Eu acho que cada um tem que olhar pelo vizinho, né, necessitado também. E eu espero que a nossa justiça tome providência, os nossos fiscais apareçam, que eu nunca vejo, eu vejo carro de fiscalização, mas fiscal eu nem conhecer, não conheço. E eu estou fazendo 30 anos de prefeitura, final desse ano. Não se vê fiscal. Eu já liguei para a prefeitura, aí falam que não é com eles. Me deram outro número, eu liguei, não atende. Eu ligo para a polícia, a polícia fala que não é com eles, que é com o Ibama. E cadê o Ibama de Canarana? Então eu acho que está bem na hora de Canarana mudar, mudar para melhor, porque está difícil. A prefeitura recolhe, lá uma vez que outra recolhe os lixos, como você vê os montes de lixo, o bag aqui no vizinho. Eu nem ponho, porque eu, meus lixos, minhas folhas, das minhas árvores, eu junto e coloco no fundo do quintal, nos pés de bananeiro. E tu vai ver os cachos de banana que eu tenho colhido ali, o resultado, para não fazer fumaça para os vizinhos, não atingir e judiar nossos vizinhos. E eu, a mim mesmo. Também vamos ouvir as palavras do seu Manuel, morador vizinho da dona Gledis Jussara Vargas. Seu Manuel, como é que está sendo para o senhor também ver esse lixo, esse entulho aqui na frente e também essas queimadas? Eu não acho certo, não. Não acho certo que prodigica todo mundo. Porque se só prodigicasse quem toca, tudo bem. Mas prodigica todo mundo. O pessoal de idade não é só eu. É todo mundo. Há quanto tempo o senhor já percebe que acontecem essas queimadas aqui? Há quanto tempo? Todo ano. Todo ano esse povo aí, aquela mulher ali, esses aqui, tem um barriláculo lá naquela... No pé daquela tamarina lá. Foi um estocofogo. Aí atinge a gente. Tem um dia aqui que a poeira cobra aqui de fumaça, escurece tudo. Eu... Desde o ano passado que atinge a gente aqui. E a fiscalização não aparece por aqui? Nunca apareceu. Nunca. Nunca apareceu. Nunca apareceu. Até hoje, o primeiro é o senhor que está dando entrevista aqui. É que nunca veio aqui. E esse entulho aqui na frente da sua casa faz tempo que está aqui? Não, está há poucos tempos. Ainda está a ver. De onde eu botei para fora um tonte. E esse aqui vem juntando, né? Para não tocar fogo. Para não atingir os outros. Atingir a mim e atingir os outros, né? O senhor Manoel, o senhor quer fazer um apelo aí à comunidade, às autoridades para que tomem providência? É, eles eram para tomar providência. Isso aí não é certo. Para nós, não. Não é certo, não. Não é certo. Eu não acho que isso aí é de acordo. A senhora Gledes Jussara Vargas, que é moradora da Rua Barro do Garças, bairro Nova Canarana, gentilmente nos recebeu e nos convidou para entrar até sua residência para mostrar a quantidade de remédios que ela precisa consumir todos os dias, sem contar no tubo de oxigênio que várias vezes a socorreu diante da situação das queimas que ocorreu nos terrenos vizinhos. Este aqui, ele é um anticoagulante, né? Que eu tenho sangue muito grosso. E aí eu tenho que tomar direto. E às vezes eu ganho no poço, mas a maioria das vezes eu tenho que comprar. Este aqui é um antialérgico, que eu tenho muita alergia de muita coisa. Aí é mais forte. Esse aqui também, antialérgico, é para hipertensão, ou losartana. E tu vai se assustar, tu vai dizer que essa mulher vive abaixo de remédio. Pode passar aqui e ver. Aqui é os remédios que eu tomo para bombinha, para quando falta muito ar. O Alenia, que eu tomo já há seis anos, eu aspiro ele. Esse é o comprimido que vai aqui dentro. Aí esmaga ele e eu aspiro, quando dá muita falta de ar. E aparelho de nebulização. Tudo, a maioria eu compro. É pouca coisa que eu ganho da saúde. Eu passia com água para refrigerar o ambiente, umidificador e oxigênio. Que tem dias, como aquele dia da fumaça que eu te passei. Se eu não fizesse uma meia hora de oxigênio, ou eu ia morrer, ou me levavam lá para cima. Alguém, se não me achavam, porque aquele dia eu fiquei mal. Ainda não estou bem. Alemão, as vizinhas aqui não respeitam. Se tem pessoas doentes, pessoas idosas, pessoas cadeirantes. Porque eu não quero fazer essa matéria só por acaso dos meus problemas. Mas também os meus vizinhos, que eu penso neles. Eu sou uma pessoa que trabalha na saúde e só quero o bem-estar das pessoas. Então, eu gostaria que tivessem um pouco de senso de humanidade. E saber que na cidade é proibido por fogo. Então, essa casa aqui, eles põem fogo no lixo. Aí tem uma na avenida Paraná ali, que é bem no fundo ali, que é a fumaça, vem tudo para cá. E do lado de baixo tem outra, que é bem no fundo. Inclusive, tem nenê novinho, nenê de seis meses. E aquela é a que mais coloca fogo. Ela junta a semana toda, assim, as folhas, a coisarada. E quando é fim de semana ou à noite, ela põe fogo. Noite não, porque às vezes é quatro horas da tarde e já estão colocando. Então, eu acho uma falta de respeito. E vamos ver se as nossas autoridades tomam providência disso, né? Porque eu não estou falando só por mim, pelo meu problema. Que eu tenho vários problemas. Problemas sérios. Já fui desenganada por três otorrino. Por causa do meu problema de respiração. Mas não estou pedindo só para mim. Estou pedindo ajuda para outros vizinhos, idosos. Que nós temos rodeado de pessoas idosas e cadeirantes aqui. Então, eu quero agradecer você. Agradecer a Rádio Vida Nova, que sempre está colaborando com esses problemas. E pedir que Deus abençoe vocês. Que vocês continuem sempre fazendo esse trabalho. Para o bem da humanidade. Porque o mundo que nós estamos vivendo já está cheio de problemas, né? E ainda se cada um não cuidar dos próprios seus, o que vai virar?